Fala galera, começando mais um vídeo, hoje estamos saindo aqui do ônibus extra da Itapé-Mirim Essa pura nostalgia aí, vamos voltar aí com os vídeos nostálgicos né, então é isso aí, vamos lá A gente está saindo aqui de Teixeira de Freitas, vamos até Pedro Canário no Espírito Santo aí, beleza? Direto com a Itapé-Mirim aí, ilusão retrô aí no trechão aí, então vamos embarcar o pessoal Fechar a porta e vamos seguir viajando Fazer essa viagem nostálgica aí, estamos aqui no Marpa Orb, fusão aí da Apotec Games Fazendo a rodoviária aqui de Teixeira de Freitas, vamos até Pedro Canário no Espírito Santo aí Essa viagem retrô aí Vamos que vamos, nostálgia pura só aqui no canal do Grafitão, hein? Segue aí, vamos se inscrever, deixar o seu like E compartilhar aí os vídeos né, galera? Quem puder, quem não puder, avisa uma amiga aí, ó No canal do Grafitão lá tem É, quantidade enorme aí de busão, principalmente os busões antigos aí, né? Quem traz é só a gente mesmo aí Um show de bola aí Galera aí que não curte muito, né? Só curte o busão novo, tem hora que enjoa Tem que trazer essas raridades aqui Isso aqui foi onde tudo começou, então Pode deixar de trazer essas relíquias aí Principalmente pra comunidade do ETS E quem é a comunidade busóloga aí, né? Que é apaixonada por ônibus Isso aqui é raridade demais Cê tá louco Vai com ar-condicionado, ó Onde tudo começou aí Rodonave e Itapé-Mirinha E meu sonho era pegar Que tem esse aqui 6x2, né? Parro velho De 200 anos ainda não trouxe Só quer fazer toco Desse 6x2, né? Que realmente Itapé-Mirinha teve um desse aqui 6x2 Ah, o velho só traz toco aí Aí em Teixeira de Freitas Sul da Bahia Vamos até Pedro Canário no Espírito Santo Essa viagem nostálgica aí Show de bola E você me fala aí o que vocês acharam Do gráfico aí Dei uma Dei uma melhorada aqui Na placa de vídeo aí Segue lá o nosso amigo Bui Simulator Ele aí que teve a ideia Lá no canal dele, né? De trazer os filtros Da placa de vídeo, né? E realmente Deu um Um realce bom aí Pra mim aqui tá uma imagem muito top Bem top Então Colaboração aí Do nosso amigo Bui Simulator 2 Lá Bui Simulator 2 Eu acho Ou é oficial Agora eu não lembro Desculpa aí Mas É só botar Bui Simulator Que já aparece aí O canal dele lá Segue aí o canal Nosso amigo Bui Simulator Aí rapaziada Vamos aí Nessa nostalgia Por aí Os Andai Itapé-Mirim Rodando na BR-101, né? Sentido Espírito Santo Aí, ó Bahia Espírito Santo Os Andai Itapé-Mirim Aí no trecho Vamos que vá Vamos Fazendo a linha Bahia Espírito Santo Pela BR-101, né? Imagina Esse bichão Rodando na época, hein? Oh, rapaz Era nostalgia Pura, hein? Vamos Caminho de Vitória Rio de Janeiro Vitória Porto Segura Porto Segura Aqui a gente Pega pra Vitória Rio de Janeiro Ainda bem Que o Mapo Estava em Sentido Espírito Santo Pela BR-101 Menos mal Aqui a gente Vai chegar Em Vitória É As outras cidades Agora me fugiu Não Eita Não lembro Que esse ano Eu não viajei Pela 101 Fui pela 116 Pelo mapa Bahia Uma parte Do Orbe Com Bahia Mapa Bahia Quase chegou Perto Do Rota Do Nordeste Passei Pertinho Do Rota Do Nordeste A Rota Do Nordeste Já tivesse Feito Garanhuns Ali Caruaru No Pernambuco Aí Eu tinha passado Já por lá Pronto Estamos subindo A BR-101 Sentido Rio de Janeiro Vamos até Perdo Canário No Espírito Santo 70 O carinha Tá rondando 40 50 Esses trechão Da BR-101 Tem esses eucaliptos Tem muitos eucaliptos Em partes Na Bahia Vários lugares Tem Principalmente Ali na área Chegando Ali Próximo Da pista Que vai Para Salvador Por ali Tem também Muitos lugares Da Bahia A Bahia Grande A Bahia É enorme Já chegamos Tá desligado Na divisa da Bahia Já tem um pedaço Celulatrões Infelizmente tem muitos Principalmente aqui no estado do Espírito Santo Até Rio de Janeiro É um próximo do outro Essa roubalheira de pedágio A gente apaga o PVA Apaga tudo do carro E ainda tem que pagar Pra andar nas pistas Os colachos Pedro Canário No Espírito Santo Chegando já próximo da rodoviária Vamos esquivar Cidadezinha pequena aqui Chegando No Espírito Santo Chegando na rodoviária Pode estar em cima do PVA Carga em cima da outra Carga Chegamos Chegamos Em Pedro Canário Galera vai descer Chegamos aí Aproximadamente 109 km O maior de 34 27.7 litros de combustível Então é isso aí Se gostou deixa aqui do like Vamos trazer Os ônibus Nostálgico Para vocês Beleza O gusão aí Está sendo atualizado Pela equipe da Apotec Estamos aí Show de bola Mais um vídeo Nostálgico E breve Estamos trazendo mais Com outras raridades Beleza Então valeu Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau